É, o Pondé falou da importância de perdoar para ser feliz no livro e nesse Natal agora eu vou ter que perdoar muita gente, porque metade da minha família votou no Bolsonaro e queria ouvir de vocês dicas de como perdoar o meu pai, por exemplo, não só votou, como tá achando que tá um ano maravilhoso aí, que tá tudo dando certo, né? E queria dicas de como perdoar, entender como ser feliz com esse governo que ainda talvez dure mais três anos, né? E entender como é que vai ser esse Natal com essa família. Você sabe que o Tati, o Abujana tem uma frase clássica com a qual o Marcelo Tati começou provocações dele, o primeiro programa que ele aposentou na cultura, que eu acho que é uma frase que sintetiza um pouco a noção de liberdade e até de democracia, que todo mundo lembra da frase do Abujana quando dizia a vida é tua, estrague-a como quiser. Portanto, é a tua decisão. Eu acho que as pessoas podem sim ter esses vários modos de interpretar, eu acho necessário que a gente tenha a possibilidade de caber nos múltiplos modos de ser, inclusive na política. Eu acho que a capacidade de auto-engano, ela pode existir de vários modos. Nesse sentido, uma pessoa que tenha mais consciência em relação àquilo que está vivendo, não é porque ela está certa. Eu não desejo estar o tempo todo certo em relação àquilo que imaginava que poderia acontecer. Em vários momentos eu gostaria e gosto de estar equivocado porque aquilo que eu pensava era negativo e ele poderia vir a sê-lo. Mas não necessariamente o contrário. Não é uma questão de clara evidência. Quando você fala perdoar ou não pessoas à tua volta, eu acho que fará bem a você, se você o fizer. Mas não as pessoas que não querem ser perdoadas. E as pessoas que não querem ser perdoadas porque elas entendem que elas não fizeram nada. E como é que você vai perdoá-las? Talvez ela até te diga, de modo politicamente incorreto, que você está sendo preconceituosa. Você vai me perdoar de quê? Qual é a minha falta? Qual é a minha deficiência? Qual foi meu pecado para que Tati Bernardi venha e diga, eu te perdoo? Né? E você pode se arriscar e ainda levar um tapa. Que é mais do que incorreto e não é só politicamente. Não sei, né? Ele está tão fã do Bolsonaro que pode ser que ele leve um tapa. Mas inclusive é sedentado ele aqui no programa. Para entrevistar a gente, né? Exato. Mas eu acho, Tati, que o exercício do perdão, que é uma proposta de muitas religiões, ele é também um exercício de poder. Se eu preciso perdoar, pertence a mim o poder, o munos, a potência e você está numa posição inferior que merece o perdão. Claro que seu pai pode estar em casa pensando, como eu vou perdoar a Tati? Por estar me expondo no programa. Por estar me expondo ou porque votou em outro que eu não veria. Sempre alguém está bem com o governo. Quer dizer, não há Luís XIV que não satisfaça pelo menos uma parte de Versailles. Isso é um princípio. Sempre haverá alguém bem. Então, seu pai tem razão. Está um ano maravilhoso, talvez, na experiência dele. Talvez na experiência dele. Pode não estar para outras pessoas. Mas acho que eu pensaria mais assim como seu personal coach agora. Sim. Acaba de ser contratado. E se vocês vão se encontrar para o Natal, Bolsonaro não é o melhor tema para a família se reunir. Ah, mas o tema vai sair. Talvez. E se não há um outro tema, a culpa não é da política. Não é a política que está provocando esse enfrentamento. Olha, eu falei isso e eu não estava pensando em política quando falei isso. Eu tenho um entendimento de política muito distante de qualquer idealização. Eu não acho que ninguém está plenamente certo em política nenhuma. E eu tenho um entendimento um pouco mais, grosso modo, um pouco mais aristotélico. Eu entendo que política é a arte de você conseguir conviver com quem você não concorda, com quem você não gosta e com quem você gostaria que não existisse. A ideia de conviver na política só com aquilo que eu concordo, eu estou fazendo uma divisão didática, mas assim, eu acho que é uma posição mais platônica, que é a ideia de fazer uma política para eliminar toda a política. Enquanto que o Aristóteles é um pouco mais empírico, um pouco menos idealizador, e no âmbito da política ele é mais um pouco responsável por uma tradição que tende a política como uma arte infinita de lidar com conflitos que nunca acabam. Eu tenho um pouco essa visão da política. Agora, com relação ao perdão enquanto tal, o que eu penso é o seguinte, e quando eu falei isso, eu pensava muito assim, eu entendo, eu acho que o perdão, ser perdoado mais do que perdoar, é o que eu penso. Ser perdoado é uma experiência que para você experimentar o perdão, você precisa ter consciência que você tem culpa. perdoar, e é isso que eu acho que pode libertar uma pessoa. Quando você sabe que você fez alguma coisa errada, e quando você percebe que alguém é capaz de lhe perdoar, apesar de que você não merece. Eu entendo assim o perdão. O perdão, de alguma forma, ele está num local diferente da justiça. A justiça é um empate, é você dar à pessoa aquilo que ela merece. Enquanto que o perdão é você dar a uma pessoa aquilo que ela não merece. No sentido de que não é um ato de justiça, é um ato da pessoa que dá o perdão e o ato daquele que recebe, se ele não tem consciência de que ele não merece o perdão, de que ele é culpado, a experiência do perdão nunca vai acontecer. Eu entendo o perdão com a forma de libertação. Inclusive para quem perdoa, no sentido de que o perdão complementa o laço social. Eu, na verdade, acho que o mundo que a gente vive hoje é um mundo bastante duro, pouco generoso, radicalmente violento. Estou me referindo à discussão política enquanto tal. E acho também que onde há idealização de mundo e de pessoas, não há misericórdia, porque onde há idealização só tem pessoas legais. Então, quando eu falei do perdão no livro, assim como eu falei da generosidade, por exemplo, da misericórdia, foi nesse sentido. Eu acho que é uma experiência libertadora a experiência de eu perceber que eu, de fato, fiz mal a você e que você foi capaz de dizer para mim que está tudo bem, vamos para frente. Eu acho que isso deixa as pessoas felizes, sim. Um abraço.